Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Riqueza em Dias. Meu nome é André Janeiro Dias e você me encontra no canal Mestre da Riqueza. Vou deixar aqui embaixo inclusive o link onde você vai encontrar o meu canal, tá certo? Estou aqui como convidado da Carol Dias. Você que já é inscrito do Riqueza em Dias conhece a Carol Dias. Eu sou irmão e sócio da Carol Dias e ela me pediu para trazer alguns conteúdos específicos aqui para você. E neste vídeo de hoje nós vamos falar sobre o MXRF11 e o VGHF11, tá certo? Que são dois dos fundos imobiliários com maior número de cotistas e maior número de negociações por dia. Porque eles têm o quê? A cota deles é muito acessível, né? Hoje os dois fundos imobiliários a gente consegue comprar com menos de R$10. Então você pode ser sócio aí de dois grandes fundos imobiliários com menos de R$10. E por isso que eles têm tanta liquidez. Lembrando, o que é liquidez? É o ato de você transformar um ativo em dinheiro de forma rápida, tá certo? Ou seja, colocou um fundo imobiliário para vender ou quer comprar um fundo imobiliário, você tem facilidade quando o fundo tem boa liquidez. Tá bom? Vamos colocar um outro cenário. Imagine que eu coloquei este apartamento aqui para vender. Eu não vou conseguir vender ele do dia para a noite. Imagine que eu coloquei aqui na imobiliária online. Coloquei este apartamento para vender por R$1 milhão. Não é tão fácil. Não é amanhã que vai ter alguém batendo aqui na minha porta e querendo comprar o meu imóvel. Então, geralmente os imóveis físicos, eles têm uma liquidez baixa, porque devem demorar meses ou até anos para conseguir serem vendidos. Quando você consegue vender de uma forma rápida, ou é porque seu imóvel é muito especial, ou porque você está vendendo ele abaixo do preço. E isso não acontece nos fundos imobiliários com boa liquidez. Você vai vender eles pelo preço que eles valem, tá certo? Que eles estão sendo negociados naquele dia. E com certeza você vai conseguir vender no mesmo dia bons fundos imobiliários que a gente traz aqui para você. É muito importante se preocupar aí se o fundo tem liquidez ou não, tá certo? Por isso que a gente vem aqui, ensina vocês, pega vocês pela mão e mostra aqui bons ativos, tá certo? Mas antes de mais nada, já quero pedir para você apertar o botão de curtir, porque se você não apertar, a Carol Dias vai me expulsar aqui do canal, vai tirar o mestre da riqueza daqui. Se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui pontualmente para você, aperta o botãozinho de curtir que é garantido que eu consiga voltar, tá certo? Mas agora sem mais pedidos, vamos falar do primeiro fundo imobiliário que eu trouxe aqui para você. Bom, vamos falar primeiramente do VGHF11, que é um dos fundos imobiliários mais queridos aí da Bolsa de Valores, até porque ele tem uma cota de um valor baixo, abaixo de R$10, isso acaba atraindo o quê? Vários investidores que estão aí começando os seus investimentos, não conseguem, claro, comprar um investimento de R$100, algumas cotas de fundos imobiliários são mais caras. Então, alguns fundos como o VGHF, eles trazem muita vitrine aí para pequenos investidores que estão começando a montar os seus investimentos. Então, por isso que este fundo, hoje ele tem o maior número de cotistas junto com o MXRF11, é um dos maiores, tá certo? Este fundo foi constituído, criado no ano de 2021, e apesar dele ser de um segmento híbrido, ele é do tipo papel, está certo? O que o VGHF compra, no caso? Ele compra CRIs, são Certificados de Recebíveis Imobiliários, tá? E geralmente os fundos imobiliários de papel, eles estão pagando mais dividendos do que os fundos imobiliários de tijolo que investem em imóveis físicos. Por quê? Porque os CRIs estão atrelados à renda fixa, e neste momento a nossa taxa Selic está em 13,75%. Lembrando que a taxa Selic é uma ferramenta do Banco Central que é utilizada para baixar a inflação. Quando a taxa Selic está alta, o que o governo faz? O governo pretende o quê? Dificultar o empréstimo para as pessoas, o empréstimo para as empresas, porque os juros ficam tão altos que fica inacessível tirar o empréstimo. E aí o que acontece? As empresas acabam contratando menos funcionários, as pessoas acabam se endividando, captando menos empréstimos para fazer aquisições, comprar imóveis, carros, ou até mesmo evitam entrar em parcelamento por causa que os juros estão muito altos. E aí acontece que o Brasil acaba esfriando um pouco o mercado, e a tendência é que a inflação baixe junto com isso. Nós estamos nessa faixa, mas eu acredito que nós já estamos no teto, 13,75% hoje no Brasil, porque a inflação no Brasil se mostra mais controlada. Isso ainda é reflexo daquele vírus famoso que você conhece bem, e que bagunçou toda a estrutura, não só do Brasil, como no mundo todo. Mas agora, eu quero mostrar aqui no gráfico, vamos dar uma olhada juntos o que aconteceu aí nos últimos meses. Lembrando que o VGHF é um fundo novo, foi criado em 2021, então a gente não tem um histórico tão longo para dar uma olhada no gráfico. Vamos dar uma olhada aqui, nesse período de 2021 para cá, o que aconteceu com este belíssimo fundo. Olha lá, VGHF11, tem um total de cotas aí de 72.889.247 cotas, o total de cotistas aí, 123.491 cotistas. E nós temos aqui o gráfico, e a gente percebe o quê? Que o fundo se valorizou muito. Ele saiu aqui da casa dos R$7,50, e hoje está sendo negociado a quase R$10. E por que ele se valorizou tanto? Bom, o fundo imobiliário, o VGHF, realmente ele está pagando bons dividendos, e aí atraiu muitos investidores em busca desse dividendo gordo. Lembrando que os dividendos de fundos imobiliários, eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então, claro que nos últimos meses, aí o VGHF foi um dos queridinhos na procura aí pelos investidores, principalmente os iniciantes, que tem baixo capital para investir, e consegue investir em um belíssimo fundo imobiliário com menos de R$10. Mas agora eu quero mostrar para vocês os indicadores fundamentalistas. Inclusive, vamos ver, tem liquidez? Está barato? Está caro? Vamos dar uma olhada aqui juntos. Bom, olha lá. Primeiro indicador que eu trouxe para você, já expliquei para você o que é liquidez. Liquidez diária, 363.729 negociações. A cota é baixa, e é um fundo querido. Então tem muitos cotistas negociando esse fundo diariamente. Se precisar comprar ou vender, fica tranquilo que você vai conseguir. Agora vamos dar uma olhada aqui no dividend yield. O que é o dividend yield? É a participação nos lucros que você vai receber que o gestor do fundo vai repassar para os cotistas. Então aqui nós temos 1,21%, lembrando que é isento de imposto de renda. Então quem é cotista do VGHF11 pode perceber aí que no último mês recebeu cerca de 1,21% isento de imposto de renda na sua conta. Vamos dar uma olhada aqui no patrimônio líquido do fundo, que é a soma de todos os CRIs que nós temos no fundo. 676,5 milhões de reais. É um bom patrimônio. E nós temos aqui um P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial, de 1,06. Neste momento, o fundo se encontra um pouco caro. Por que, André, que ele está tão caro? A procura foi muito grande. O fundo está pagando muito dividendo, isento de imposto de renda. Quando você tem uma procura muito grande por um ativo, ele inflaciona. inflação nada mais do que é isso. Quando todo mundo vai comprar um ativo, e não tem ativo para todo mundo, o ativo fica mais caro. Foi isso que aconteceu com o VGHF. Tanta procura nele, o ativo acabou se valorizando, tá certo? Mas, 1,06 está muito caro? Não. Está quase no preço justo ali, tá certo? Mas, vamos dar uma olhada aqui mais à frente, nos outros indicadores, para que a gente possa, lá no final do vídeo, vamos comparar o MXRF11 e o VGHF11, e eu vou dar a minha opinião, qual que eu investiria no dia de hoje, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Hoje, você consegue comprar uma cota do VGHF11, por cerca de R$9,85, e vamos ver quanto que o VGHF11 pagou, nos últimos 12 meses de dividendos. Então, está aqui, olha lá, nos últimos 12 meses, o fundo pagou 17,36%. Está aí a explicação. Por que esse fundo foi tão procurado? Por que tantos cotistas quiseram comprar esse fundo? Porque o gestor fez um bom trabalho, pagou muitos dividendos, está aqui 17,36%. É garantia de receber isso nos próximos anos? Não. Dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Por isso que eu sempre gosto de olhar com vocês, o histórico do fundo, tá certo? Esse é um fundo novo, a gente não tem tanto histórico. Mas vamos lá, voltando aqui, seis meses, o fundo pagou 7,92%. Nos últimos três meses, o fundo pagou 3,76%. E no último mês, como eu já falei, pagou cerca de 1,22%. E antes de continuar aqui, falando mais sobre o VGHF11, eu quero te trazer uma oportunidade. Fica ligado, tá? É um evento gratuito que eu e a Carol Dias, que é dona aqui do canal Riqueza em Dias, né? Bom, nós vamos entregar para você algumas aulas gratuitas. Então no dia 4, 5, 6 e 9 de outubro, nós vamos ter aqui um workshop gratuito, o mapa da liberdade financeira, onde nós vamos te ensinar quais são os principais pilares, o que você tem que fazer, o passo a passo, para que você conquiste finalmente a sua liberdade financeira. Para alcançar a sua vida, viver aí de liberdade financeira, viver de dividendos, ganhar aluguéis mensais, você precisa começar com o passo a passo assertivo. E nós vamos te ensinar a como começar, tá certo? Se já começou, vem também para a aula, porque tem muitas dicas interessantes. Bom, se cadastra, tá aqui embaixo o link do mapa da liberdade financeira, é um evento gratuito, 100% online. Mas para participar, tem que se inscrever, o link está aqui embaixo. E agora nós vamos falar do MXRF11, ele que é o maior fundo imobiliário que nós temos na Bolsa, tá certo? E também, ele já tem mais anos aí, ele foi criado no ano de 2012, então a gente tem praticamente 10 anos, que a gente consegue fazer uma análise mais profunda aqui no MXRF11. Ele também é do segmento híbrido, mas o foco dele também é papéis, tá certo? Ele também investe em CRIs, que são certificados recebíveis imobiliários. Mas se você não sabe que são CRIs, eu vou te explicar de uma forma bem simples agora, tá certo? Imagine aí que você, senhor Mário, foi comprar um apartamento e esse apartamento está na planta, tá certo? Bom, você foi ali na planta porque geralmente tem desconto, a corretora oferece, a construtora no caso, oferece esse desconto para quem compra na planta. Só que você vai chegar lá e não tem o dinheiro à vista. Você vai dar uma entrada e vai parcelar o restante em 30 anos. A construtora precisa desse dinheiro agora para levantar o prédio, para pagar o pintor, para pagar o pedreiro, eles não vão esperar 30 anos. E aí então a construtora faz o quê? Ela vai repassar essas parcelas para o mercado, tá certo? Ela vai entregar a dívida do Mário para o mercado. E aí o que ela faz? Ela pega o dinheiro à vista para levantar o prédio e os juros, as parcelas, são recebidas aí por quem emprestou o dinheiro com o pagamento de juros que a construtora negociou com o Mário. Então isso aí são os certificados recebíveis imobiliários. É a dívida que a construtora está repassando a dívida do Mário para nós ou para os bancos ou para os fundos imobiliários. Detalhe, cuidado ao contratar um CRI, tá certo? Porque eles são isentos de imposto de renda? São. Só cuidado porque eles não têm proteção do FGC, fundo garantidor de crédito. Por exemplo, um CDB tem a proteção. Então, cuidado com os CRIs, tá certo? Porque você pode aí entrar no mau negócio. Então, eu sugiro que você contrate através de bons fundos imobiliários para ficar mais seguro. mas agora, como eu fiz também com o VGHF, vamos dar uma olhada no gráfico do MXRF11 e vamos entender o que aconteceu aí nos últimos anos. O MXRF11 nós temos aqui mais anos para analisar. Vamos lá para o gráfico, vamos analisar junto. Então, tá aqui, o total de cotas 226.039.683. Total de cotistas 589.469. O maior fundo com o maior número de cotistas disparado do MXRF11 na bolsa. Bom, vamos ver aqui, olha lá. A mesma coisa que o VGHF, o fundo ele veio se valorizando nos últimos 5 anos. Por quê? Porque é um bom fundo, é bem administrado, paga bons dividendos e os dividendos são isentos de imposto de renda. Então, aqui a gente vê que a gente não ganha só os dividendos. Além dos dividendos, você também pode ganhar com a valorização da cota. Por exemplo, a gente vê aqui que a cota ela saiu aproximadamente de 5 reais no ano de 2018 e hoje ela está valendo quase 10 reais. Ela praticamente dobrou. Então, se você tivesse 100 reais, hoje você teria cerca de 200 na sua cota. Mas, além disso, você teria ganhado todos os dividendos pagos nos últimos 5 anos. Então, você pode ganhar tanto na valorização da cota como também nos dividendos pagos que são isentos de imposto de renda. E antes de falar que os indicadores fundamentalistas do MXRF11, eu quero pedir o quê? Se inscreve aqui no canal Riqueza em Dias. Se você não está inscrito, se inscreve porque é muito importante que você receba as notificações aqui do canal. Tá certo? E se você não conhece o meu canal, lembrando que o meu nome é André Janeiro Dias, o meu, minhas redes sociais também você vai me encontrar aqui embaixo. Eu vou deixar o link para você, André Janeiro Dias, mas o meu canal chama Mestre da Riqueza. Então, se você quiser me conhecer, conhecer mais sobre o meu trabalho também, vou deixar o link aqui embaixo do canal Mestre da Riqueza. Estou aqui de passagem como convidado da Carol Dias, tá certo? Mas agora vamos olhar aqui quanto que a gente consegue hoje comprar uma cota do MXRF11. R$10,27, tá certo? Por isso que tem tanto cotista, porque é fácil você começar a investir em fundos imobiliários através de um bom fundo que é o MXRF11 com uma cota mais barata. Liquidez diária de R$545.579, nós temos aqui um dividend yield de 1,07%, patrimônio líquido de R$2,3 bilhões, bem maior valor patrimônio, porque também é um fundo mais antigo e nós temos um P sobre VP de 1,01%, praticamente no preço justo. O preço que nós temos aqui versus valor patrimonial, preço sobre valor patrimonial, o que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, imagine que você veio comprar esse apartamento aqui comigo e ele vale R$100 mil, tá certo? Se eu te vender ele por R$100 mil e ele vale R$100 mil, o P sobre VP está em 1%. Se eu te falar, vou te vender por R$110 mil, eu estou querendo te vender a mais do que ele vale, porque é uma ótima região ou porque está muito procurado. Então, ou seja, o PVP dele estaria a mais, estaria maior do que 1%. Caso eu precise de dinheiro, vou colocar esse apartamento aqui à venda por R$90 mil, o PVP estaria em 0,90%, mostrando que você está comprando o meu imóvel com desconto. O raciocínio é o mesmo aqui no caso de 1,01%. Ele está praticamente no valor justo, tá certo? Mas vamos olhar agora, nos últimos 12 meses, quanto que o MXRF11 pagou de dividendos. Olha lá, nos últimos 12 meses o fundo pagou 11,39%, nos últimos 6 meses o fundo pagou 6,33%, nos últimos 3 meses o fundo pagou 3,21% e no último mês 1,07%. E agora vamos dar uma olhada, como é que foi a previsibilidade dos últimos anos quanto ao MXRF11. E aqui é importante, porque você pode o quê? Você pode às vezes olhar um fundo que está pagando muito dividendo, mas e nos últimos anos? Ele pagava bons dividendos? Ele é perene? Ele é previsível? Vamos dar uma olhada no MXRF11. E olha lá, no gráfico a gente vê o quê? Praticamente o fundo vem pagando aqui muito próximo de 0,85%, 0,90% ao mês nos últimos meses. Então você pode considerar que se nos últimos 5 anos ele pagou isso, provavelmente nos próximos 5 anos também ele deva pagar perto disso. E agora vamos lá, vamos fazer um comparativo entre MXRF11 e VGHF11. Vamos ver quem que ganha essa briga nos indicadores. Olha lá, dividend yield, o VGHF deu um banho no MXRF11. 11,36% contra 17,33%, lembrando que é isento de imposto de renda. O P sobre VP que eu já expliquei para você o que é, 1,02% o MXRF11, 1,06% o VGHF. Isso aí, claro, que é muito importante. Hoje o MXRF11 está mais barato a sua cota, tá certo? E a liquidez média diária, hoje nós temos o MXRF11 com 7 milhões e nós temos o VGHF com 2 milhões aqui, tá certo? Uma média, e aí a gente vê que, claro, o MXRF11 ele tem muito mais liquidez, tá certo? Também tem mais cotistas no caso. Bom, mas aí a minha conclusão é a seguinte, o VGHF11 ele é um fundo mais novo, tá certo? Ele é mais caçulinha aqui no índice fixo, aqui na Bolsa de Valores. Já o MXRF11 ele é um fundo mais antigo, ele já está provado, já está validado e apesar dele ter um menor percentual em relação aos dividendos, não quer dizer que o VGHF vai continuar pagando 17% aproximadamente nos próximos meses ou anos, tá bom? Então, qual é a minha conclusão? Se eu fosse comprar hoje, eu compraria o MXRF11, por quê? O P sobre VP dele está mais atrativo. 1,06, eu acredito que o fundo está um pouco caro. Pode ser que esse fundo venha recuar um pouco aí o preço, né? E aí sim ele fique mais atrativo, está pagando bons dividendos e também acho que é um belo de um fundo imobiliário. Mas eu quero saber de você, vendo toda a análise que eu fiz, qual fundo imobiliário você compraria hoje? O MXRF11 ou o VGHF11? Comente aqui embaixo. E lembre-se, já se inscreva aqui também no Mapa da Liberdade Financeira, que é um workshop gratuito que eu e a Carol Dias vamos fazer com você no dia 4, 5, 6 e 9 de outubro. Não perca, aprenda a começar a investir pensando em dividendos que é a melhor solução para você no seu futuro, tá bom? Um grande abraço para você e faça bons investimentos.